Vamos aqui no sítio da manhinha, vamos lavar o tanque deles galelinha, bora lavar comigo o tanque deles galelinha, bora lavar comigo Rapaz, ela não me respeita manhinha, bora lavar o tanque deles galelinha do canal, me ajuda aí galelinha do canal Manhinha sorri, manhinha sorri, me ajuda aí galelinha do canal, me ajuda, me ajuda aí lavar o tanque deles, tá muito sujo, bora lavar galelinha Olha como ela fala, tá cheio de peixe aqui, ó, peixe, o merda vira peixe, rapaz Aí, aí, se despede do teu marido que ele vai embora, pai, se despede logo, que ele já tá indo